Fala pessoal, voltamos para mais um vídeo, Eternal Evolution E enfim, saiu a data do lançamento global Mas tem uma pegadinha para a gente aqui no Brasil, então quer saber? Fica no vídeo Então pessoal, como vocês já devem ter visto aí Dia 9 do 11, lançamento do Eternal Evolution A gente está aguardando esse idolzinho aí, show de bola, certo? Mas qual é a pegadinha pessoal? Não tem enrolação aqui O lançamento está previsto, lógico que pode ter atraso e tal Mas está previsto para zero hora, certo? E a gente aqui está menos três Então o que vai acontecer? Provavelmente para a gente o lançamento é no dia 8 do 11, às 21 horas Se nada acontecer de errado, é isso aí Então vamos estar ligados Vou tentar nesse horário Ou aguardar ali 10, 15 minutinhos para ver se vai lançar mesmo e tal Abrir uma live na Twitch, vamos ver o que a gente consegue, certo? A ideia de projeto nossa é essa Vamos torcer que não tenha aqueles probleminhas de lançamento que atrasam muito Porque senão vai ficar muito tarde para a gente ter aquela rushada inicial, é ruim, certo? Mas nossa ideia e nosso plano é esse Dia 8 do 11, às 21 horas, a gente abrir uma live na Twitch E acompanhar esse lançamento e já começar o rush Até onde a gente possa, beleza? Caso aconteça algum erro, dia 9 eu vou ter que iniciar a rushada enquanto eu estiver trabalhando E aí de noite a gente abre a live novamente Lembrando, as lives eu estou fazendo lá na roxinha, certo? Porque senão o YouTube dá uma pancada segura aqui no canal Então não liguem para isso Mas o que é que é muito importante vocês fazerem, certo? Eu vou deixar o link da descrição aqui do pré-registro Por que que é importante, pessoal? Eles estão dando já um herói épico, né? Que a gente chama Eles estão dando aqui o Artas no pré-registro Fora diamante, fora ticket do Summon Eles já estão dando aqui, certo? Se quer saber se o cabo é bom ou se não é Já tem no nosso Discord lá uma tier listezinha preliminar Eles estão lançando muitos heróis Para poder justamente movimentar o jogo Os gráficos, nem precisa falar, né, galera? Pô, tá muito bacana, futurista Tá show de bola demais, certo? Então é muito importante Aqui é meu timinho, ó É muito importante que vocês façam o pré-registro Até para o pessoal ver a importância Eles já estão trazendo o jogo traduzido, galera Pô, nem todo mundo está fazendo isso Vocês estão vendo o lançamento aí Tudo num joguinho chifrinho Sem tradução, sem nada O pessoal dando valor A empresa já trouxe em português Está trazendo com o evento de pré-registro Tudo direitinho Então vamos fazer esse pré-registro aí Vamos dar essa força, ok? Importante a gente falar Vou trazer um vídeo específico sobre isso Mas lembrem que aqui tem a torre de herdar Então isso influencia muito no modo de jogo Que a gente vai... Na estratégia de jogo, certo? Vou trazer isso para vocês no vídeo separado Para ninguém dar vacilo com isso aqui Aqui no perímetro, ó Vários boys Deserto, que é a masmorra Até a masmorra que legalzinha Que você pode ficar se movimentando e tal Então está bem bacaninha o jogo, certo? Dica de sempre aqui no Evoluir Marcar aqui no dispensar Para poder os food ir embora Então aquele idol Com todas as ferramentas que a gente gosta Um pouquinho mais Eu acho que ele está mais leve Que o Infinity Magic Rage Então vai ser mais suave jogar isso no celular Mesmo com os gráficos bacanas Os modos de jogo de boys Tudo aqui no perímetro Estão similares, ok? Você tem modo de campanha Modo de campanha elite Então tem o que fazer, pessoal Está bem bacana o jogo E eu pretendo Se vocês permitirem Se vocês colarem aí Jogar direitinho isso daqui Certo? Então se vocês estiverem afim Vamos fazer guilda Vamos brincar direitinho aí Mas para isso eu preciso do seu retorno Então não esqueçam de deixar o like Se inscrever No nosso Discord Já tem a tier list Então entra lá no Discord Marca lá a galera do Idol Beleza? Tem o íconezinho lá Marcou Vai aparecer a sala Você já vai ver tier list A gente vai poder já conversar E se esquematizar por lá Beleza? Então falta pouco tempo Vou tentar ir lançando os vídeos Sobre essas estratégias Sobre as tier list Falar tudo isso com vocês Até esse lançamento Para na hora que começar A gente começar Ruxando tudo Beleza? Então conto com vocês Dá esse like aí Até a próxima Fui